Para quem não sabe, a gente gosta desse aqui, mas aquele é de 5 litros, né amor? Não, não é 5 litros? 2. 2, claro, 2. 1,5 litro ou de 2, né? E aqui, tem um lá que é... Os queridos do Rapini aqui, ó. Tem um lá que é de 16, bem 16 rolos. Só que esse daqui de... O Rapini deu a ideia de pegar uma bolacha mais fit. Depois de pegar tudo isso aqui, ó. Ele falou na minha cara que ele queria algo mais fit. Ele não tem vergonha esse cara. Espero que eu esteja errado. Espero que nós dois estejamos errados. Quem perder, quem perder vai fazer... Vai fazer 50 abdominais. Sim. 50 abdominais. Vamos, mozinho, fazer compras? Yes! Vamos! Compras do mês. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando. Hã? Amigos, queridos, filhos de Deus. Quer falar? Vai me ajudar a falar agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. A gente vai fazer as compras do mês, pelo amor de Deus. E viemos aqui no atacadão. Sim. Mostra, né? Já mostrei. Vamos torcer para não dar mais de 500 reais. Mas eu acho que dessa vez não vai dar porque tem muitas coisinhas que nós não vamos comprar. Tipo leite, tipo água. Não é, Rafinha? O que mais que a gente não vai comprar? Tem umas coisinhas que a gente não vai comprar esse mês, graças a Deus, porque ainda tem em casa. Olha só aqui. Olha como é bom ter apenas duas pessoas, né? Para alimentar. Não é verdade? É, porque uma família grande, uma caixa de leite não iria manter durante um mês. Não é verdade? Estou falando bobagem? Não é verdade. Então concorde, queridos. Estou falando, é. Ah, hoje vai ser difícil, meus amigos. Vamos, vamos? Vamos ver, né? Vamos. É que não sei, a gente é sempre enganado aqui. Que horror. É enganado que a gente não sabe fazer contas. Porque a gente sempre acha que vai dar menos e dar mais. Vamos lá, vamos lá, gente. É sempre uma diversão. É sempre uma delícia fazer esse tipo de vídeo. Vocês sabem que eu amo. Eu amo, eu amo, eu adoro. Eu sei que vocês gostam, então já vou pedir para que você se inscreva e já deixe um like aí. Né, Rafinha? Sim. Esses são os amores. Vamos. Com certeza. Nós viemos mais tarde porque nós estávamos pensando que não iria ter muita gente. Mas olha isso aqui. A quantidade de gente que tem hoje. Né, amor? Cara, já começamos com o pé esquerdo, hein? Temos que vir de manhã, né, amor? Não tem jeito. Tem que ser de manhã. Olha o ovo aqui, ó, Rafinha. Já quer dar uma olhada no ovo ou ver só no final? Não, não pode. Né? Ó. Tá 13,90. Acho que lá dentro também deve ser igual o valor, né? 13,90. Aqui não tem aquele suco que a gente gosta, né? Ó, tem um do pequeno ali, ó, amor. Não? Só tem desse aqui, ó. Baixo. Mais grande? Não, mas esse pequeno. Ah. O que está acontecendo? Ixi, tem que comprar lá no Marimo mesmo, né? No Nagumo. No Nagumo? Tem que comprar no Nagumo. Não, não convém. Para quem não sabe, a gente gosta desse aqui, ó. Mas aquele de 5 litros, né, amor? Nossa. Não é 5 litros? Dois. Dois, claro, dois. De 1,5 litro ou de 2, né? E aqui, num atacadão, nunca tem, né? Então, não tá tendo, né? Já faz um tempo que não tem esse de 1,5 litro ou 2. Mas já encontramos alguma vez aqui? Já. Já? Já. Eu acho que uma vez nós tomamos desse aqui, não tomamos? Uhum. Eu gostei dele, rapinha. Ele é bem forte, né? Então, é forte, pois. Ah, ele é gostoso. Tem, parece que você está tomando vinho, sabe? Uma delicinha. Mas não está. Nossa. Esse daqui não? Experimentar um desses aqui, sei lá. Sei lá, né? Vai que é bom. Vamos ver, vamos ver. Calma. Você gosta de suco de maçã? Eu gosto. Pelo menos aquele de caixinha assim, eu gostava, né? Que nós comprávamos. Porque essa eu não conheço, né? Então... Uma garrafa dessa, 14 reais? É. Vem ao litro e meio. Contém o suco de 18 maçãs. Quer experimentar? Vamos. A garrafa é bonita, dá até para fazer um vaso depois. Ó, aqui tem outros sucos, assim, para quem gosta, né? Tipo, a Deice, sabe? Ó. 6,49. Viu? O que mais aqui, ó? Ó, essa marca aqui, tá 3,98. Essa aqui, 3,99. Hum. É que a gente tá tentando tomar açúcar os mais naturais, né, rapinha? Tem muito açúcar, não é? Por isso que a gente não tá pegando dessas caixinhas que tem muito açúcar, não é isso? Não é? Uma coisa assim? Aham. Ah, mas tem que a gente que toma uns refris de vez em quando, né? Ele. Você também, né? Não seja hipócrita. Eu sou obrigado. Não seja hipócrita. Aqui estão os arrozes. Biguá. Solito. Albarusca. Aquele lá tá mais caro. Esse daqui tá... Aqui, 18, 19 reais, né? 19 reais. Agora, esse daqui tá mais carinho, nunca vi. É arroz de quilão. Esse aqui? Hum. Fantástico, tá... Tá na cara também. É. Já falaram desse arroz, não já? Pra gente? Que era bom? Não falaram pra gente, esse arroz? Não é. Não é. A gente precisa anotar, né, os nomes que eles falam pra gente, senão a gente esquece. Aham. Tio João, aqui, ó. 25,70. É, esse tá mais caro mesmo. Da outra vez que nós viemos, não tinha ele, não é? Não, não é. É, eu acho que ele não tinha. Não sei, gente. Saboroso. 19,71. Ó. Tem Camil. Camil, o Camil tá mais barato que o Tio João, né? Tá 22 e pouco. Deixa eu ver o que a gente compra. O Burrã? Olha, aqui tá muito barato. Quer comprar? Tá mais barato até do que na Liberdade. Lá tá 54, eu acho. Ó o último mês que eu fui. Aqui tá 46, 47. Quer levar? Não, a gente já tem uma. Não tem. Mas cheio? Tá fechado. É? Ó, que bom, né? Vamos lá pro creme dental. Mostrar aqui um pouquinho dos valores pra vocês, ó. Ó, eu olho. Não, eu olho. Oral B. Eu olho aqui na frente. O olho de um ano. Close up. Cadê o valor do close up? Hã? Cadê, Rafinha? É ruim de ver assim, né? Cadê? Ó, gente. Aqui mais ou menos os valores, viu? Qual você vai levar? Esse aqui? Esse daqui, é. 7,80. Por que esse aqui tá mais barato? Ah, não é porque... Esse não tem. Porque esse não é verde. Esse é verde. Esse não é verde. Tá bom. Vamos passar pro sabonete agora, ó. Gostosinho, hein? Cheirosinho esse aqui, ó. Palmo livre aqui. Não dá pra sentir. Ai, tem aqui, ó. Ai, que delícia. Cheiroso esse aqui. Credo, que horror. Nossa, cheiro ruim. Nossa, esse daqui é horrível também. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom, boa. Nossa, esse aqui é uma delícia, Rafinha. Não é bom esse aí? Nossa, esse rosa aqui, ó. Ele é horrível. Horrível? Nossa. Esse aqui que é ruim. Cheira. Não sente nada? Não, aqui eu senti mais, mano. É? É diferente, ó. Vamos lá. Parece um... 36. Cheiro meio artificial, assim. Sorvete. Hum. De tutti-frutti. Hum. Esse aqui, é o que a gente sempre pega, né? Geralmente. Sim. Tá 22. Hum. Sabonete Nive aqui. O valor que tá, ó, gente. Esse daqui eu gostava. É, então. Você usava bastante desse aí. Parou de comprar. É. Eu não sei. Eu tenho umas alergias, às vezes, sabe? E o da Protex, ele funciona bem na minha pele. Por isso que eu geralmente compro o da Protex. Tá certo. Tá certo, mano. Tá certíssimo. Ai, tem uns abertos aqui. Você pode levar? Ai, que ruim. Vai pegar? É. É esse aqui ou esse de cima? Esse é mais barato, né? Então, leve esse. Não, então. Que ia falar que a última... Ah, mas daqui vem menos, né? Vem. Vem 500. Esse daqui vem 900. Cadê? Hum. O... Não ia falar da outra vez que eu levei, tipo, foi uns três meses atrás, sabe? Durou bastante. Mas desse aqui? Grande? Hum. Então, compensa bastante, sabe? E é cheirosinho também, né? É. E é bom pra minha pele. E aí, só compra o refil, né? Olha aqui. Não, olha aqui. Hum. Então, tá. Coisa. Aí você só compra o refil e vai trocando. E aí a embalagem você usa o que você já tem. Então, eu acho que compensa bastante daqui. Eu gosto bastante desse daqui. Tá bom. Vamos levar. Enxaguante bocal. 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 Hum. Vai pegar esse da Colgate. Tá quanto? 14? É esse de 14? Ou esse de 16? 16. Ah, 16, né? É. Hum. Não sei se vocês gostam mais de Colgate ou Listerine. Hum. Listerine eu acho meio forte. É aquele vermelho que a tua mãe usa? Não. Não, Listerine é aquele outro que queima a sua boca. Hum. Sabe? O da Colgate não queima, né? Hum. Quer levar a escova de dente, ó? Aqui já vem 4 aqui. Quanto que tá? 26? Nossa, mas tá bem imenso esse aqui. De 26. Hum. Mas esse daqui é o tamanho normal, né? Hum. Tá. Não, por quê? 29? Tá caro. Nossa, por que que... Esse daqui tá barato, né? É um litro. Não, esse daqui é um litro e meio, na verdade. Ah, não sei. Tá bom, vamos. Já pegou aquele mesmo? Quanto que então... A gente gosta mais de Colgate Flax do que de Listerine, né? Não queima tanto a... A boca, a boca. A boca. É... Que isso? 4 escovas, R$ 25,90, gente. É mais barato, não tem? Ah, esse aqui é bem 2. Nossa, é isso? Amor, vem aqui. Essa aqui de 2, é esse valor mesmo? Tá certo isso? Aham. Nossa. É 560. Porque ela é diferente, ó. Ah, esse aqui é pra limpar a língua? Ah. Limpar dentes, limpar língua, limpar boche... Bochechas? E limpar gengiva. Hum. Não, muito caro. Shampoo agora. Dove. Esse dove aqui é bom? Deixa eu virar aqui. Não. Esse aqui não tem um cheiro muito bom não, hein? Hum. Esse aqui é bom. Eu nunca vou pelos benefícios. Eu sempre vou pelo cheirinho, viu? Esse aqui douradinho. Hum. Hum. Hum, cheirinho bom. Esse aqui é o quê? É shampoo, rapinha. Dove. Hum. É bom esse cheiro aí, ó. Cabelo seco. Comprar. Tem no cartão atacado. Atacado. Hum. Atacadão. Ele é bom. Não gostei do cheiro dele. Pantene. O que é isso aqui? Shampoo. Isso aqui é bom o cheiro? Espera aí. Hum. Esse aqui da Pantene tá bem gostoso, né? Quase igual aquele do dove. Da dove ou do dove? Do dove. Do dove. Do dove. Esse aqui, ó. Quase não tem cheiro. Não é? É bem suave. Nossa. O que é? O que é que é o sono? 13,90. Boa. Um só? Hum. Tá bom. Você lembra quanto que tava isso aqui? 20, alguma coisa. 20, alguma coisa? Continua, 20, alguma coisa. Não. Eu tô aqui, ó. Nossa. Então subiu, hein? 13,30. Você não lembra, né? A gente lembra também, gente. Não. Nunca tinha visto essa embalagem aqui, ó. Mas ela vem bastante. Ela vem em 3 litros. 3 litros. 30,90. Veja aí. É igual o cheiro? Hum. É. Bom. Vamos levar? Vamos. Vamos. Veja, a gente não vai levar, né? Não vamos levar porque tem em casa. Isso. Tem que tá fechado, inclusive, né? É esse aqui, né? Que eu levei. Hum. Esse aqui é muito bom. Nossa, tem um cheiro muito bom. Em cima, em cima. Ah, o de cima? Por que o de cima? Porque... Por que eu quero pegar o de cima? Então. Ele tá 19,50. Bom? Nossa, é gostoso, né? Uhum. Mas perfuma toda a casa. Só aqui já tem 50, hein? Reais. É? É. Hum. Tá somando pro final acertar? Na verdade, não. Eu vou chutar mais de 500. Mais de 500, né? Sem que eles nem... Feijãozinho aqui, ó. Que caldo. Falaram que é bom esse que caldo, não falaram? Falaram pra gente desse que caldo, ó. Sim. Falaram do que caldo, falaram do fantástico também. Hum. Fantástico esse aqui, né? É. Hum. Que caldo. Que mais? Máximo. Acho que tem aqui, ó, também, ó. Ah, pô, galera. Essa marca não tinha da outra vez. Hum. Cadê o Máximo? Porque eu falei Máximo e não mostrei o valor. Cadê? É esse aqui? Não. Esse aqui é... Ah, é. Máximo, né? Aqui, ó. Pronto. O paraíso de Rafinha. O pessoal gosta de te ver somando. Eles adoram. Nossa, eles adoram. Vai levar esse aqui? Sim. Pega esse mesmo, não. Dá... 17,50, né? Leve 12, pague 11. Sim. Aí ele tá 17,50. Tem um lá que é de 16. Então, tem um lá que é... Os queridos do Rapini aqui, ó. Tem um lá que é de 16. Vem 16 rolos. Só que... Esse daqui de 12 tá compensando mais por centavos. Acho que a música quer pegar aqui. Pronto. Vai lá. Não, então. Aí tá compensando esse daqui por questão de centavos. Mas... Já que dá pra pagar menos, né? Ah, sim. Neve nunca mais, né, Rafinha? Ah, a neve aqui. Ó, aqui vem 24. Ah, é só limpar menos, Ju, cara. Tá mais caro. Ah, mas ele é mais macio. É mais macio. Ah, e sabe o que eu queria? Levar um desse aqui, ó. Cadê você? Ó, amor. Queria levar um desse aqui pra limpar a casa. Pra passar nos móveis, ó. Tem usado lá na casa de Dona Tereza. É bom esse aqui, hein? Se arrepio, sim. Não aquele lá. Aquele lá solta muito. Mas eu acho que é esse aqui que lá. Você é que é esse aqui? Que é essa marca? Eu sou ele. Ah, eu não sei. Pergunta primeiro pra ela, né? A gente compra. Ou então eu pego alguns dela. Ah, olha o que tem aqui, ó. Mas é de... É de frango, não é de carne. É? Você não gosta? Ah, é bom também. Não é maravilhoso, mas é bom. Quer levar? Vamos levar uns três. Vai. Esse aqui é bom. Hum. Só tem... Só tem esses daqui, ó. Esse de galinha. E o de galinha caipira, né? Eita. Tem da Mônica. Você gosta? Não sei. Não. Não me eu. Acho que não faz diferença. Deve ser a mesma coisa. Quer provar? Vamos levar? Vamos levar. Esse aqui é de quê? Nossa, tem galinha aqui, meu Deus do céu. Ó, tudo é galinha. Não é verdade? Só tem de galinha aqui. Não é suave. Não, vamos comprar outro lugar. Como nós dissemos, não vamos comprar café dessa vez. Mas olha aqui o valor. Acho que da outra vez estava mais barato, hein? Estava. No mês passado. E aqui, ó. No varejo está saindo 18,48. Da outra vez estava 14, não é? Não lembro, não. Mas deve ser. Deve ser. Porque ainda tem lá em casa. Deve ter ainda uns três pacotes em casa. Coisa rara. Coisa rara. Que comprou bastante, né? É. Nossa, faz tanto tempo que a gente ainda compra essas coisas, né? Para fazer bolo e tal. Não temos forno. Não, gente. Não temos forno, gente. Vocês precisam dar like nos nossos vídeos. Aqui é só leite, caras. Ó. Olha o valor disso aqui, ó. Olha o valor. Olha o valor. A gente vai ver linguiça, gente. Vamos ver linguiça. Para pôr no feijão. Ô, amor. Não compensa comprar uma dessas daqui assim, não, né? E deixar no congelador? 39, ó. Será que não seria bom levar uma dessa aqui, ó? Ai, não sei, né? Será que a gente não consegue comer? Acho que a gente acaba numa semana um negocinho desse aqui. Nossa, claro que não. Não? Claro que não. No feijão e fritando nas coisas. Claro que não, baby. Tem certeza? Deixa de ser exagerado, hein? Não, não é exagerado. Sempre falta linguiça. Olha só o que ele faz comigo, ó. Ele me puxa pra eu não ver as coisas. Então não adianta, gente. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui vem menos, ó. Chega. Ó, Seara. Marca ou? É. Marca. Marca, eu acho. Ah, tem Seara. Seara é muito perdigão. Aqui tem... É que aqui tem Seara, ó. Mas aqui vem muito. Cadê? Aqui, ó. Qual que vocês usam no feijão de vocês? Eu sei que tem uma que fica muito gostosa, sabe? Que dá um sabor muito bom no feijão. Mas eu nunca sei qual que é. Não sei se... É a... Não sei. Mas eu acho que tem uma. Tem uma que eu uso. Qual que vocês usam? É verdade. Eu nunca sei. É porque eu vou pegando assim e vou pondo. Nossa, baby. É. Acho que eu vou... O que eu gosto é ou é calabresa ou é portuguesa. Os dois são gostosos. Ah, vamos pegar essa calabresa aqui, ó. Que ela vem em três, Rafinha. Quanto que ela tá? É esse aqui o valor? Ah, eu nunca sei qual é o valor, Rafinha. Calma, baby. Calma, né? É, cadê? E esse é tipo calabresa ou é isso aqui? Isso aqui? R$16,90. R$16,90. Vamos lá. Ovinho. R$13,90. Eu não gosto muito de pegar quando é assim, fechado, porque eu gosto de ver um por um assim. Mas sempre que a gente pega esse aqui, tá vindo tudo ok, né? Não veio nenhum podre. Né, amor? Aham. Acho que sim. É, acho que sim. É, acho que sim. Quase a gente não encontra açúcar Mas aqui não tem Daquele sacão, Rafinha? Oh, espanha Na verdade a gente tinha que dar uma passada lá também Sim, pra comprar açúcar Que eu acho que lá tem E o açúcarzão, né? Leva dois? Vamos levar logo dois Porque a gente não sabe quanto que vai lá Então, que nem esses dias Tá bom, vou confiar em você Leva um, então a gente vai esses dias lá Você falou pra eles o que aconteceu Quando não tinha açúcar em casa Conte, conte você Eu não lembro o que aconteceu Eu não lembro o que aconteceu Conte, eu também quero saber essa história Porque assim, o açúcar acabou E aí o Nó não toma café sem açúcar Então, o que ele fez? Ele tomou com leite condensado Mas ele que deu a ideia Pra eu tomar? Sim, mas aí assim Eu achei, tá? Leite condensado é doce, né? Então Tem uma caixinha Eu acho que vai durar bastante tempo Aí eu olhei hoje Já acabou Já colocou um monte assim De peixe condensado Porque não adoça muito bem Parece que adoça, mas não adoça muito bem É isso É isso, né? Essa história é sem graça Queria contar pra vocês Ele quer me culpar de qualquer jeito Ele quer que eu me sinta culpado Sim Sim Passa tempo, quero Quanto que tá? Nossa, que baratinho Quer levar mais eu? Quero Quem gosta aí de passar tempo, hein? Passa tempo é a bolacha preferida do Nô Sim, sim Eu gosto bastante Aqui fica tão macio assim É docinho É bom Quem gosta aí de passar tempo, gente? Rapinha Rapinha, tá de graça Tá de graça Vem aqui Vem aqui, tá de graça O like O like é de graça Não precisa apagar Sim Sim, likes Muitos likes Gostou? Muito sutil Aqui, ó Nossa, de camarão isso aqui, ó, Rafa É tipo assim É camarão com pimenta É, mas tem pimentinha Gostoso Pode Esse aqui, ó Eu gosto de sal... Olha, de calabresa, Rafa Hã? Quer levar um? Eu quero Um, e oitenta e nove Aqui, ó Um Quanto? Dez e noventa e oito Dez e oito E o caneta de chá, assim Tá vendo? Até o clube social me ajuda É snack, ó Quer levar? Esse aqui? Eu quero Onde o que? É, esse é American Barbecue Churrasco americano E esse daqui é de pizza Marguerita Vou levar, não Vou levar os dois? Aham Tá bom Espero que não tenha muito ar O Rafinha deu a ideia de pegar uma bolacha mais fit Depois de pegar tudo isso aqui, ó Ele falou Na minha cara que ele queria algo mais fit Ele não tem vergonha, esse cara Aham Que tem que balancear, né? Equilibrar Um pouco de fit, um pouco de gordice Snacks Snacks Esse pão aqui é bom, né amor? R$9,99 Ou R$6,75, né? Se a gente tiver que comprar só Hummm Olhando assim Não parece que vai dar caro, né? Nossa, a gente não comprou quase nada, né amor? Não sei, né? Estou meio desenganado da vida Nossa Nossa, eu não sei porque eu acho que a água fazia volume, o suco fazia volume Só o papel que está fazendo volume aí Nossa, tem... Não tem o que fazer não Chuta aí quanto a gente vai dar Eu acho que vai dar Uns R$380 R$380 Hoje estamos nos R$400 Os R$400 Porque, na verdade, eu acho que também vai dar uns R$300 e pouco Mas, como a gente sempre erra por muito Eu vou chutar pra cima R$380, marque aí Mais R$400 R$380 Espero que eu esteja errado Espero que nós dois estejamos errados e que seja menos Quem perder vai fazer 50 abdominais Sim, 50 abdominais quem perder Eu já sei Eu já sei Eu vi Eu já vi Quem ganhou? Quem ganhou, meus amigos? Quem vai ter que fazer abdominal? No axi Eu faria com prazer Mas ele está merecendo Fala aí, Rapinha Eu faria com prazer Fala aí, Rapinha, quanto que deu? Deu R$326,68 Deu menos do que a gente achou que iria dar, né? É assim, a gente não comprou muita coisa, né? Mesmo assim, deu caro É, isso é verdade, amor Porque o que nós compramos aqui foi só bobagem, praticamente, né? Não teve uma compra grande E mesmo assim está saindo caro É complicado, cara Bom, gente, eu acho que é isso, né, amor? É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Um grande beijo no coração E que Deus, de verdade, de coração Que Deus sempre, sempre, sempre Esteja abençoando a vida de vocês E nunca falte na casa de vocês o que vocês precisam Tá bom? Um beijo abdominal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti